Ele simplesmente lhes dá as boas-vindas à casa de ópera dele, ordena que continue deixando o camarote número 5 vazio para seu uso e lembra que seu salário está em atraso. Salário? Monsieur Lefebvre, ele pagava 20 mil francos por mês. Talvez o senhor possa dar-lhe um aumento, já que agora tem o Visconde de Chani como pastor. Madame, eu pretendia dar este anúncio eu mesmo. O Visconde de Chani será presente na apresentação desta noite, Monsieur? Irmãos, chamarote, é claro. Madame, quem é a substituta para o papel? Não a substituta para o papel, Monsieur, é uma produção nova. Cushiritaia pode cantar, senhor. A garota do coro? Ela vem estudando com o grande professor. Ah, e quem é ele? Eu não sei, senhor. Você também, você acredita nisso, André? Estamos com a casa lotada e vamos ter que cancelar. Deixe que ela cante para o senhor. Ela foi muito bem preparada. Muito bem. Chau, André. Eu não quero ouvir mais nada. Vamos ouvir. Do início da hora, então. Mas você acha? Está começando a lidar com os tempos, André? O tempo vai passar, o tempo vai passar, Mas eu espero, mesmo assim, Que ao parar por um momento, Fais pensar em mim. E sim, eu sei, que tudo isso eu sei, Um dia vai chegar ao fim, Mas até o fim, Eu penso, pensa, um tempo vai dormir. Pensa em tudo que já oqueceu, Esqueciou o que amado, Morreu. Pensa em mim, sempre em silêncio, Vendo o sol nascer, Eu vivo assim, Cada vez mais sentando, Quando eu te esqueci, Deixando-te esqueci, De estar aqui, Que vai pensar em mim, A todo mundo que me ame, Pois não vai haver, Um dia que eu não pense em ti. Mas será, pode ser Christine Lembro bem, me lembro muito bem Foi junto dela que eu cresci Crema pode não lembrar, mas eu não esqueci Sou da flor, com quem puder de amor E nós também somos assim Mas promete só que às vezes Isso, isso, isso Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Amém. Sim, você foi velha. Ele ficará feliz. E vocês? Vocês foram uma desgraça. Amém. Demão de jovem, por favor, peça. Desçam-lhe cuisse. Bem...